Eu tô tranquilo, McLife, McLunch Pra minha filha de Nike no pé, nave nova Acelerando nas avenidas Brindando o dia de hoje, pensando no amanhã Yeah, yeah, cash na conta fumando Ouro de canxi me deixa a vontade Pra minha menina é prada, luz e tom Dá tudo que não tive, opções tive várias Cabeçaduras, sempre me joguei pro crime Não me orgulho dessa porra, sei que a vida não é filme Cantando me expresso, já sei que o céu não tem limite Tô a 120, acelero, pra esses pele é dedo do meio Meu copo babando, de chivas quinze Gato, pega essa grana no banco, inveja esses quinze Volta com vinte mil, deixa alegre o malandro dinheiro Feito bom, exalo do bom Não é bombom, é crime Vida de ilusão, só quero a grana Mudar o fim do filme Yeah, yeah, mudar o fim do filme Hoje de baixo eu não tinha nada Hoje em dia tô vivendo avançado Tudo cito, tô no presente E o passado ficou no vazão Deus me guarda dos corredores, já que não quer me ver na glória Vejo até ele, um abraço Para os que estão na memória Puro de coração Não me iludo mais com o seu encanto Enquanto eu tenho seu rabo, hoje em dia cifrão E pra desconto, hoje eu nem tô ligando Eu vou ir mais eternizando Quando eu crio a minha história Vejo as chuvas, dias de luta Mas também tem demais Hoje eu já cansei de passar veneno Agora eu quero vitória pra banca Eu vejo a inveja se corrompendo Tudo que me atrasa não era minha conta Passei de nave, eles se mordendo Muita grana caindo no banco Agora minha mãe é um banco Agora a família é um banco Eu vou te guardar dos corredores, já que não quer me ver na glória Vejo até ele, um abraço Para os que estão na memória Através da arte, vários saem do crime No país da fome, tem quem quer regime Se Deus é o dinheiro, convarde, oprime No capitalismo, o abismo sublime E nós já sabemos o fim desse filme Tem estimula que se for no futuro JL pros irmão recluso Criando pontos, derrubando o mundo A primeira corrida, mas tudo é o escudo JL pros irmão recluso Criando pontos, derrubando o mundo